olá amigo estamos à procura de uma casa abandonada que no meio do mato a saracura bem louca lá o casalzinho de saracura eu falei aqui com o proprietário da casa ele disse que era pra mim vim por aqui porque na parte de baixo se não me engano tinha um marimbondo o seu pé de amoreira o que aconteceu com essas árvores pencaram tudo será ventaninha e aqui do lado de cima atrás de mim aqui tem uma casa e tem um cachorro que pesa uns 90 kg que matagal que faz muito tempo que essa casa aqui está desativada o senhor que ele é proprietário dessa casa aqui ele cuidava de um outro senhor de um vovozinho o vovozinho que morava nessa casa aqui e aí ele herdou ele não era filho do vovo ele só cuidava do vovo e aí ele herdou essa casa aqui dele e aqui no lado de trás aqui assim tinha um paiol na época um paiolzão grande e eles vieram aqui e aí ele tinha um intuito de arrumar ele queria restaurar a casa tudo a ideia dele era restaurar essa casa nossa que matagal que só que na verdade o bicharada cheio de aranha aqui na verdade ele não conseguiu fazer a restauração dessa casa e aí eles vieram eles até fizeram um salsichão aqui na vez só que existia uma outra casa aqui no lado solta um buraquinho aqui vou sair por lá depois eles fizeram o salsichão bem aqui olha essa casa e aqui tava tudo limpo né eles limparam tudo aqui naquela época faz tempinho já e aí ele ele herdou então desse senhor a casa ele ia fazer a restauração só que acho que ele não conseguiu fazer a restauração mas ele desmanchou aqui tinha um paiol bem grandão e ele desmanchou a casa parte da casa na verdade misericórdia e eu acho que eles nunca mais vieram para cá olha que flor bonita essa aqui e olha isso e olha que flor bonita a nossa que show vou tirar um galho desse aqui plantar lá em casa gostei sabe qual é o nome dessa flor deixei no comentário legal desde então ela ela ficou abandonada nunca mais ninguém veio aqui e é um baita de um casarão é impressionante quantidade de coisa que tem aqui eles tiraram de dentro da casa eu gostei desses ladrilhos aqui olha que bonito isso aqui se limpar ele fica muito bonito tem até uma taça aqui isso aqui é uma taça os garafão de vinho daqueles mais antigos olha isso aqui isso aqui é aquele mais antigo né e de novo pode reclamar comigo ó é que eu andei um monte aqui ó e acabei esquecendo de de trazer minha luva como normal né então pode deixar aí no comentário pode reclamar mas eu vou tentar não colocar a mão em muitas coisas aqui para daí facilitar um pouco isso aí olha só tem que ter prego aqui dentro e olha tem um carrinho aqui um carrinho de mão aqui ó no lado é claro o carrinho de mão já já deu o que era para dar eu gosto de olhar também as flores diferentes que tem nessas casas mas aqui não tem por enquanto sem ser aquela que a gente viu ali na frente que tem outra lata ó cheia de garrafa olha a quantidade de garrafa aqui ó nossa incrível aqui tem uma lâmpada essa casa eu acredito que ela esteja acho que uns 10 anos que essa casa aqui está desativada para você ter uma ideia eu acho que é mais ou menos isso olha e olha aqui ó cheio de coisa que eles eles foram eles limparam ela aqui é cheio de vidro eles limparam essa casa aqui olha isso deve ter que botar a mão que não vai ter jeito né pode olha aqui isso aqui é vidro de remédio antigão bem antigo porque se não tinha tem bolha aqui ó e ele não tem aqui vai rolha não vai tampa quer dizer que ele é bem antigo né e aqui tem vários olha isso aqui para quem curte os vidros de remédio deixa aí no comentário que aqui tem vários na verdade tinha um monte dessas coisas aqui no paiol lá daí quando eles desmancharam o paiol tudo isso aqui eles trouxeram de lá não era de dentro da casa que eles tinham um monte de coisa na verdade não era bem um paiol lá ele é olha quanto remédio um meio olha isso aqui ó olha aqui ó olha aí a casca de uma aranha que deu uns oito quilos e eles trouxeram tudo de lá ó tem uma luva aqui vou usar essa tá doido olha o banheiro e aí bicharada olha isso aqui várias garafas olha que diferente isso aqui deve ter um tipo de vinho ó ele é com isso aqui deve ser antigo também ó ponto de queima maluco o vaso lavador aqui ó aqui também uma piazinha nossa tem que ter um shampoo aqui dentro lavanda talco de toilete a toalete ah tá entendi pente olha isso aqui tem um olha aqui tem um ah é uma lata embaixo eu pensei que fosse um criado muda limpador tem que ter um produto de limpeza tá aqui ainda aqui vai a toalha e a toalha espelho nossa olha aqui ah é plástico pensei que fosse de nossa sabonete já tá podre loucura né olha a luva que guisar essas luvas aqui são boas né com com a manga bem comprida doideira olha o relágio expresso vitória expresso vitória nossa ladrilho dela dentro é bonito também acho que ela não parece que tem criação tava aqui dentro parece que tinha criação aqui dentro da caixa maluco porque não tá abrindo a porta ó parece que tinha criação parece que não tinha criação aqui dentro olha isso isso aqui é esterco de vaca loucura mei chari olha a pia doideira olha isso aqui isso aqui deve ser bem ô doido olha aqui isso aqui é perigoso olha isso tem até sal aqui ainda não é sal é farinha olha essa aqui deve ser muito antiga olha esse aqui que legal também isso aqui é bem legal isso aqui é bem antigo isso aqui e essa pia aqui então teve uma pia igual a esse se eu conheceu alguém que tinha uma pia igual essa aqui a minha mãe tinha uma pia assim agora esqueci como é que é o nome que chama essa pia aqui mas ela é muito resistente mas é pesada pra caramba lata de azeite isso aqui leva ao passado né meu Deus isso aqui nem sei que ano foi que pararam de construir a lata de azeite começaram a fazer a reciclagem que é de plástico né mas antes era de lata olha isso e não tem né não trazer as luvas depois quer mexer vai mexer como sem que pena olha isso a pia perto de baixo ela é toda de madeira parece um uma coisa artesanal né talvez não era uma pia comprada mesmo só a banca em cima era comprada e embaixo eles acoplaram em cima de algo expresso vitória transportadora de passageiros até que ano será que que existiu isso aqui deixa aí no comentário se isso souber é no Rio Grande do Sul de Itá provavelmente não tenho certeza gostei muito desse ladrilho aqui ladrilho hidráulico show de bola aqui tem um quarto enorme né essa casa aqui daria pra restaurar ainda lado de fora aqui tudo mato olha aqui não tem cobra lagarta vivendo aqui não tem olha isso olha que bonito diferente né uma janelinha aqui a entrada do sótão é aqui uma escada que provavelmente pra entrar lá em cima precisa da escada né olha as latas essas latas antigas aqui que incrível olha isso aqui que legal isso aqui é uma bandeja colorida e essa aqui é a lata uma, duas, três pro jogo né de lata na época era muito utilitário isso aqui olha as tampas disso isso aqui é outra bandeja aliás a tampa é essa o aranha olha que lata bonita isso aqui também bem antigona isso aqui é diferente também olha isso aqui isso aqui é cheio de carro de vários anos a 1913 legal essas coisas que a gente encontra essas casas ó a vida de biotônico biotônico o futuro biotônico dá uma fome de leão é essas casas antigas aqui imagina né aqui o voo morava sozinho aqui nossa olha isso aqui é de madeira já aqui tinha uma vaca morando aqui dentro porque olha os esterco dela aí então ela tava aqui dentro talvez a porta ficou aberta e ela entrou né entrou sem permissão aqui dentro aí sujou tudo que doideira olha só como que é diferente aqui ó o quadradinho e tem até cortina aqui hein tem vários vidros aqui ainda bebida aqui ó maluco olha isso olha talco ó as fitas bora dar uma olhada aqui no quarto nossa é grande pra caramba esse quarto aqui olha nossa tá inteiro aqui ainda isso aqui daria pra fazer uma restauração eu acho tá muito inteiro aqui ainda que loucura tchê rosa de morcego bem louco ó e morcegada e bicharada nossa tá cheia de cabide aqui ó que loucura vários quartos ó tem um buracão aqui embaixo o que é pra ser isso que é um documento será ah é uma fita uma caixinha de fita olha aqui a outra fita ó bem no interiorzão olha o tamanho do plátano ali fora ó um plátano uma plataneira que louco que louco o que é que tem aqui embaixo será ai já é terra aqui ó é terra eu pensei que fosse que tivesse um um buraco que eles tinham os tempos atrás um os buracos pra pra colocar o agora eu vou fazer a volta e vou sair por ali pra gente olhar pra colocar o freezer né na época não tinha geladeira então olha isso olha isso estomada ó tudo antigona começou a chover agora pra ficar bom chuva olha o pé de bergamota aqui só passarinho eu tava olhando aqui isso aqui é uma louça bem antiga aquela do triguinho uma louça bem antiga mesmo imagina quanta coisa olha esse vidro eu pensei que fosse os vidros de que boa mas não é mas é antigão deve tá cheio isso aqui depois aí dentro aqui também cheio isso aí deve ter várias coisas aí dentro olha isso aqui um tambor ué que é pra ser isso sei lá alguém ganhou uma taça aqui ó tem foice tem duas foices aqui aqui com uma roçadeira só vim com uma roçadeira e limpar tudo ficando na volta aqui fica show um pé nessa situação vou passar por aqui começou a chover agora e aí bicharada tem até um televisor aqui um casarão né na verdade uma casa bem o que é pra ser isso aqui será que tipo de árvore é essa que show deve ser frutífera só não sei o que é se eu souber deixe aí no comentário até vou mostrar a folha olha a folha aqui redondinha ou será que é uma flor boa pergunta olha o televisor um televisor aqui lá tem outro televisor ah isso aqui é um monitor de computador e esse aqui é um televisor malucas nessas casas a gente encontra olha o tamanho dessa desse plátano aqui olha o tamanho disso é enorme olha que legal isso aqui também olha que diferente isso aqui olha isso os detalhes esse cara que morava aqui eu não tenho certeza se ele era um escultor o vô que morava aqui né não tenho certeza se ele era um escultor ou ele era olha isso que show um escritor ou era um escultor não tenho certeza o vô que morava aqui e aí esse esse rapaz cuidou do vô olha tem uma orquídea bonita ali ele cuidou do vô e dele herdou essa casa mas não veio mais olha isso aqui ali tem uma orquídea olha que bonita essa é diferente olha olha pena que está muito alto ali em cima para pegar um galho ela é diferente essa orquídea eu não tinha visto ainda é bem rara eu acho de encontrar e aqui então é uma plataneira enorme e aqui no lado de baixo essa daqui que eu nem sei que árvore que ama lá em cima olha aqui isso aqui uma bromélia olha a bromélia que legal é bem comum aqui tem bastante bromélia a orquídea que já é mais difícil principalmente aqui não é muito comum comum é aquela azulzinha ela é meio azuladinha assim aqui ela é mais comum espero que você tenha gostado do vídeo tem uma valeta aqui fica com Deus compartilhe o vídeo com seu amiguinho aí e até o próximo e aqui na frente é bem melhor por aqui chegar por aqui aqui por lá que tava o matagal uh e aí e aí e aí